E aí galerinha que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, notaram alguma coisa diferente? Não ainda? Então, a partir de hoje o canal RM Motors acaba de trocar de nome, sim, hoje nós somos agora Klein Motors, porque eu sou o Michael Klein e bem-vindo a Klein Motors Mecânica Automotiva, ou Manutenção Automotiva, como preferirem também, né? Como alguns de vocês já sabem, sim, eu vendi a RM Motors Mecânica Automotiva, hoje, como eu vendi o CNPJ, vendi empresa, vendi tudo, então nós trocamos de nome, sim, Klein Motors, que remete mais a mim mesmo, né? Não, o canal não vai terminar, o canal vai sofrer algumas alterações, vai ter muita manutenção automotiva, sim, vai ter matérias sobre carros, turbos rebaixados, aspirados, eventos antigos, manutenções, meus projetos pessoais, o que eu vou te dizer, assim, vai rolar de tudo no canal, tá? A gente vai tentar trazer um conteúdo mais diversificado, um conteúdo que agrada gregos e troianos, né? Assim podemos dizer. Espero que vocês gostem da nova fase do canal, quero fazer isso para trazer mais entretenimento a vocês, mais informação, não só aquela mesmice, aquele negócio de, ah, trocamos um filtro, trocamos um rolamento, trocamos uma correia, limpamos o arrefecimento, é um pouco chato às vezes, né? É um canal que não cresce também, e como eu estou muito apaixonado por fazer vídeos, eu quero trazer uma coisa bem diferente, tá? Ainda temos alguns vídeos pela frente, da antiga RM Motors, tá? Quem é cliente da RM Motors, não se preocupe, a oficina não acabou, ela tem um novo proprietário, continua lá na José de Araújo 56, Barreiro São José Santa Catarina, é tocada por outra pessoa, não vou dizer que o serviço é igual, meu, porque cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Correto? E, mas, tá lá, tô tocando, tá show de bola, tô acompanhando algumas semanas ainda, talvez eu vá acompanhar aí até o final de novembro ainda, não sei como é que vai ficar a história, mas, a princípio estou indo para São Paulo, sim. Então, muito obrigado a todos os clientes de Santa Catarina, a todos os clientes que vieram aí das londezas, de Rio Grande do Sul, Paraná e coisa, muito obrigado, eu só cheguei aqui graças a vocês, só cheguei até aqui graças a vocês que se inscreveram, que comentam, que dão like, que fazem esse canal crescer e que fazem a família crescer. Não se desinscrevam, continua se inscrevendo, continua compartilhando, continua deixando aquele like maroto, continua deixando o seu comentário, o canal só mudou de nome, tá? Mas, o canal segue. Fiquem com o vídeo e até o próximo vídeo. Não, isso é só no final. Fui! Então, turma, nós estamos aqui com o Palio, ó, ele tá falhando bastante, tem uma oscilação bem considerável aqui no motor, tá? Aqui no scanner, ele diz ali que não tem nenhum código presente, mas o que tá acontecendo aqui também? Passou por algumas manutenções, a trocar no filtro de ar, arrefecimento tá podre. Aqui junto de tampa de válvula, usaram só cola silicone e na junta do escavamento, apenas massa plástica. É isso mesmo. E o pessoal não colocou mais o depilator, o catalisador foi trocado, tá? Mas a gente vai ver assim, ó, ele tá numa cavalgada esse motor. Vou pegar a câmera térmica aqui, vamos olhar o coletor. Pronto. A gente vê, ó, o primeiro cilindro ali, ó, tá em média 220 graus, 230 graus. O segundo cilindro ali tá saindo a 250 graus. O terceiro cilindro, 211 graus. E o quarto cilindro a 295 graus. Então, nitidamente, nós temos aqui uma falha de ou ignição ou alimentação, tá? Lembrando que foi feita a trocada com arredentado, então a gente vai também conferir o sincronismo desse motor aqui, tá? Vamos botar o relógio comparador. Vamos botar a ferramenta aqui atrás e vamos ver se tá devidamente no ponto. Vamos tirar o bico, tirar velas e conferir um por um. O corpo não tá dos piores, mas tem bastante coisa pra gente resolver aqui. E lá embaixo também tem surpresa. E aqui, turma, a gente tá vendo aqui o carro por baixo, ó, tem uns vazamentos de óleo. Mas olha o assassinato que fizeram aqui na emenda do catalisador, ó. Passou a mão humana aqui, né? Soldaram a peça, gente. Agora se eu tiver que tirar esse catalisador pra fazer alguma intervenção, não dá. Vou ter que cortar de novo. É incrível, né? Vem botar uma abraçadeira, não. É tudo bem. Pra cá fizeram um trabalhinho até aqui bonito. Botaram o escapamento todo novo, tá? Pelo código tá tudo certo. Sim, sempre vai vazar uma aguinha. Sempre tem condensação de água e tem uns orifícios ali pra isso. Então, no mais, é isso aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar a eficiência do catalisador. Como? Na câmera, ó. 250 graus. Dei um pico ali, ó. 250 graus. 260 graus ali na entrada. E na saída? 200 graus. Ó. Pode ter problema aí. Vamos ver de novo lá. 275. 210 graus. É, normalmente um catalisador perfeito, a entrada dele é mais fria que a saída. Em torno de 15 graus de diferença. E aqui tá dando a diferença errada, ó. No meio já tá frio. Esse catalisador aqui não tá 100%. Tá? A sonda tá oscilando, tá? Meio devagar, mas tá oscilando. Mas o catalisador não tá 100%. A gente vai testar aqui. Parece que tem outro ali dentro do carro. Vamos ver como é que eles comportam aí. Mas é triste ver um serviço desse. E as surpresas não param por aqui, né? Nós tínhamos um vazamento ali, ó. Que é bem na... No sangrador. Troquei a borrachinha. E beleza. Achei que tá resolvido o nosso problema de sumir a água, né? Mas não, ó. Temos um bar de pressão aqui. E aqui embaixo nós temos isso aqui, ó. Corre a água. E dá uma olhada aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar lá. Vamos ver se a gente consegue pegar lá no cantinho, lá, ó. Conseguem ver? Não dá pra ver, né? Mas o radiador está vazando lá no pezinho dele. Vamos ver lá. Ó lá. Bem lá. Temos um radiador vazando também. Então aqui vai mais um radiador pra nossa conta. É, palhozinho aqui tá tenebroso. Deixa eu, galerinha, aqui, ó. Chegando algumas peças pro nosso palho, ó. Chegou radiador, discos e pastilhas, junto à tampa de válvula, aquela coifa que tava vazando e mais um jogo de vela aí. Logo lá na sequência a gente vai começar a mexer no alternador e na conferência de sincronismo aqui, beleza? Também vamos dar um tratinho no escatalizador, ó, que ele tá precisando aí. Então, sem mais demora, a gente já removeu aqui, ó, a parte de ventoinha. Agora eu vou tirar o radiador. Tem que soltar as mangueiras, desparafusar aqui o condensador do ar-condicionado, tudo. Pra gente começar a instalar. O reservatório de expansão, ele tá aqui, ó. Daqui a pouco eu já vou dar aquele talento nele, vai ficar clarinho. E a gente volta pra fazer a limpeza do restante do sistema. Ar quente, mangueiras, bloco de motor, tudo ali. Falei isso, então, galera. Então, eu vou desmontar aqui, vou tirar o radiador, colocar esse radiador novo, montar o reservatório limpinho já aqui no lugar. E depois já ergo ele e começo a fazer a parte de suspensão de baixo. E por último, sim, eu vou fazer o alternador, que a gente vai ter que dar um trabalhinho bem minucioso nele. Então, galera, temos um aqui fazendo uma limpeza do arrefecimento, né, vai ficar zero. E aqui o nosso palio, como é que a gente tá, ó. Radiador novo, no lugar já, hein. Que beleza, né. Mas o que aconteceu aqui nesse carinha aqui, ó. Deixa eu virar a lanterna aqui, ó. Vocês estão vendo esses suportes aqui, ó. Se você colocar o contrário, dá. Aí só que isso aí, radiador, ele vai parar aqui na frente. Vai trabalhar atravessado. Aí o que que acontece, ó. O radiador dele tá aqui, ó. Acontece isso aqui, ó. Ó. Acaba quebrando essas perninhas aqui. Deixa eu pegar a lanterna, ó. Tá apertado aqui hoje. Vou pegar a lanterna e mostrar pra vocês. Acontece isso ali, ó. Vocês estão vendo ali? Ó. Quebrou ali. Fica forçando o sistema do ar-condicionado. E olha ali. Quebra bem ali, ó. Se eu consigo dar uma puxada aqui pro lado. Assim, ó. Olha lá. Estão vendo ali? E é isso aí. Triste, né, turma? Vamos voltar pra cá. Vamos lá, então. Então, vamos continuar trabalhando aqui. Então, vamos fazer um auto-check aqui nossos bicos, né. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu ver se o leque deles tá bonito. Tá show de bola. Vamos ver se estão equalizados, né. É, não. Deu. 57, 53, 56 e 58. É. Vamos passar pro ultrassom, porque aqui não deu boa, não. A gente pode olhar. Olha aí. Então, turma, continuando com a manutenção aqui do nosso siena, ó. Nós já temos o conjunto de radiador ali montado. Tudo perfeito, bacana. Já limpei aquele reservatório. E depois a gente vai fazer aquele enxágue maneiro, né. Beleza. Mas o que a gente vai mostrar aqui, ó. Você vai trocar uma junta tampa de válvula, assim. Tá, beleza. Você bota a junta. Mas sim, a gente não precisa tudo isso aqui de silicone não, tá. Silicone demais dá problema, tá. Olha só, galera. Olha só. Olha a quantidade. Deixa eu tirar aqui, ó. Olha só. E vai puxando e vai saindo, ó. Então, é muito silicone sem necessidade. Aqui, por que o pessoal usa o silicone? Porque é aproveitar a mesma junta, ó. Junta ressecada. Aí, o problema que eu digo é isso aqui, ó. Ó. Silicone. Olha só. Mais silicone, né. Mais silicone. E assim vai. Beleza? Então, não, silicone. Troque a junta que é mais barato. Relógio comparador tá ali instalado. Já tá em zero grau, né. Eu vou botar uma chave aqui, ó. Não façam isso em casa. Eu só quero mostrar rapidinho pra vocês. Não vai ser bem rapidinho. Então, olha lá. A gente puxou pra um lado. Puxou pro outro aqui. Ó, vamos botar ali em zero de novo, ó. Pronto. PMS, né. E a ferramenta... Não entra. Não encaixa. Por que que ela não encaixa? Ó lá. O carro tá fora de sincronismo. Beleza? Mais um Fire fora de sincronismo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou soltar aqui a polia do comando. Vou soltar o tensor, né. Vou corrigir o sincronismo. Vou dar mais um ajuste fino aqui no PMS. Vou corrigir o sincronismo com a ferramenta aqui em cima. Vou travar tudo, vou tensionar o melhor correto. Vai tá tudo beleza. Vou limpar aqui e vamos trocar essa junta aqui que faz necessário. Depois disso já vai voltar os bicos. Os bicos, ó, tão dando um trabalho desgraçado pra equalizar. Vocês não tem noção. Vai entrar os bicos, vai entrar as velas. A gente vai montar tudo. E vamos correr pro abraço que tá quase pronto o nosso carrinho aqui. Agora sim, gente. Eu tô preparado aqui, ó. Eu gerei o motor ali. E ali encaixei a ferramenta, né. Então vocês podem ver que ele já saiu o ponteiro aqui do PMS, do ponto zero. E eu acabei de soltar aqui o parafuso da polia. E eu não soltei o tensor porque a tensão da correia tá beleza. Conferência e sincronismo é isso aí. Eu vou prender agora a câmera aqui no pedestal. E a gente vai acompanhar aí o quanto esse motor vai gerar, tá. Vamos fazer uma coisinha, ó. Nós temos aqui, ó, do meio do sensor. Deixa eu pegar a lanterna aqui. Aqui, ó. Deixa eu botar assim. Aqui, ó. Nós temos aqui do meio do sensor, tá bem em cima dessas letrinhas, tá. Guardem bem essa imagem. Que nós vamos gerar o motor até atingir o PMS aqui correto, tá. E nós vamos ver quantos dentes esse carro estava fora. Bom, vamos lá, gurizada. Como eu falei pra vocês. Nosso relógio comparador tá aqui. Nós vamos ver quantos dentes ele estava fora. E a nossa referência vai ser aqui, ó. Esse dente aqui, com batendo certinho com essas letras, estão no meio do sensor. Então nós vamos ver quantos dentes ele estava fora de sincronismo. Vou gerar aqui. Vamos coisir pra que lado que a gente vai acertar. Vamos lá. Vamos lá pra esse lado e pro outro lado. Ali. Feita a correção. Vocês viram ali, relógio comparador. E agora a gente vai ver ali certinho mais de perto quantos dentes estão ali fora. Tá ali, turma. Olha aí onde é que tá, ó. Vamos ver ali. Relógio comparador em zero grau de novo. E aqui tá exatamente um dente fora de sincronismo. É, um dente já é muita coisa, gente. Um dente aí já altera tempo de injeção, altera alvanço, altera tudo. Então, agora a gente vai torquear aí a polia e vai ficar tudo certo de novo. Lembrando que a nossa ferramenta tá lá atrás no comando. E aqui agora tá tudo bonitinho. Valeu, gurizada. Então, galera. Aqui no palio, agora depois de muito trabalho, ó. A gente conseguiu esse resultado, ó. O quarto bico tá um pouquinho mais baixo, mas olha só. Nós temos 59, 58, 58 e 56. Então, do menor pro maior, nós temos apenas 3 mililitros. Então, tá dentro da faixa de tolerância. Eu vou parar de dar ultrassom nesse bico porque não dá mais. Foi demais já, tá? Tava muito entupido, muito sujo. Esse aqui nunca passou por manutenção. Agora é só trocar os verdantes e as telas e, ó, correr pro abraço. Tá aqui, turma. Ó, começando ali a limpeza de afecimento, ó. Ó, ali tá com a água e o produto pra limpeza. E o motor já tá, ó, bem mais sereninho, né? Aproveitando um serviço, a gente começa o outro de novo, ó. Tá aqui o cubo já lixado. Aqui tá o disco velho com o único disco novo. E lá atrás, esse que vai tá no canal também. Aqui atrás, ó. Aqui atrás, nossa tábua de pintura, tá nossas pastilhas na cata aí, ó. Coisinha boa, né? Agora eu vou aplicar um produto aqui. Que ele é um... Evita barulho aí, né? Show de bola. Tá aí, é um monte de chill de pastilhas. Agora é só deixar secar aqui uns 10 minutinhos e a gente pode montar já tudo lá. Então tá, galera, tá aqui, ó. Disque pastilha trocado. A nossa coifa tá lá, ó. Novinha, bonita, bacana. Tá ali, ó. Bem bonitinha, né? Tudo certo. Agora aquela ali não vaza mais. Lado de cá. Disque pastilha também novo. Só falta voltar o reservatório de expansão. E a gente vai dar uma trabalhada naquele alternador ainda. Mas o alternador vai dar surpresa, hein? Já vou avisando pra vocês. Então tá aí, turminha. Já substituiu o motorzinho da partida frio. Já dei um talento aqui nesse reservatório, né? Limpei por dentro, por fora. Tudo ali bacana. Lembrando que aqui temos um filtrinho de carvão aqui, né? Uma hora e outra hora eu faço um vídeozinho explicando o que tem nesses reservatórios aqui. É uma matéria bem interessante a gente conversar sobre isso. O motorzinho tá aqui, tá? E aqui o motorzinho antigo. A conexão aqui é diferente, mas eu vou fazer uma adequação lá no chicote, né? Por que eu não peguei um motor igual? Porque esse aqui é o de concessionária, original de fábrica. E esse aqui é um de reposição do mercado aí. Esse motor aqui é de extrema qualidade. Uma marca boa aqui no mercado. Só que esse aqui custa um décimo do que custaria um novo original na concessionária. É de brincadeira, né gente? É brincadeira, né? Então a gente faz a adequação de chicote que fica 100%. Então, turma, tá aqui fazendo já as ligações, né? Ali em cima é feita a ligação do sensor de nível, né? E aqui a gente já tem aquela ali, ó. São dois terminais universais com um termo retrátil que impossibilita a passagem de corrente entre os polos, né? E também isola eles direitinho aí da umidade e de todos os afins ali. Embaixo tem um siliconezinho pra ajudar aí na vedação dele também. Normal, né? Então, tá tudo certo. Nossos discos e pastilhas que já foram instalados aí. Ó que bacana, né? Tudo bacana, assim. Eu só não gosto de se sentir chill porque ele deixa a pastilha azul, ó. Se for uma roda muito aberta, ela fica estranha. Podia ser na cor preta, né, cara? Daí já disfarça um pouquinho as coisas. Então, a gente vai agora instalar naquele ponto ali e naquele ponto superior lá. Nosso reservatório, botar a capa de roda, botar a roda aqui e baixar e finalizar o nosso carinha. Turma, antes de finalizar mais algumas coisinhas aqui, eu quero só mostrar uma diferença pra vocês aqui, ó. que eu não mostrei antes, tá? Aqui, a nossa esquerda aqui, nós temos o óleo antigo removido aqui do... da direção hidráulica. Vocês estão vendo aí, né? Olha a cor. Belezinha? Agora deixa eu pegar o outro papelzinho aqui, ó. Agora nós vamos ver a cor... a cor de... a cor, né? a cor... o burro desse óleo. Olha aí. Que diferença aí, turma. Hein? Que diferença, né? Show de bola. Vamos levar isso aqui tudo junto aqui dentro. E vamos levar isso aqui para o descarte. jogar aqui dentro. Jogar aqui dentro. Deixa aí. Show de bola. Então, vamos continuar a manutenção que a gente tem mais algumas coisinhas para fazer. Mas olha lá. Olha esse reservatório, hein? Olha esse reservatório. Que coisa linda que tá ficando essas coisas, né? O pessoal diz, não, tem que trocar o reservatório que não tem mais jeito. Olha aí, gente. Fica bom pra caramba. Claro, se você é um José Frisinho que quer a coisa extremamente 99.9% ou 110%, a gente bota um novo que fica 100% translúcido e fica bacana. Mas, para quem quer um negócio funcional, caprichado e econômico, tá ali, ó. É só limpar. Galerinha, galerinha, galerinha. Acho que isso aqui eu já mostrei pra vocês, né? Que o pessoal emendou o catalisador aqui. E esse catalisador, eu acho que nem era esse carro. Porque, ó, eu tive que refurar ali pra prender o defletor, né? Mas o pior ainda eu vou mostrar pra vocês. Vamos baixar aqui o carro e vamos mostrar mais uma coisinha aqui que aconteceu, ó. Tá aqui então, galera. Aqui, ó. O defletor tá aqui em cima, tá escovadinho. Botei os parafusos. Mas deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó. Eu vou dar um zoom ali. Tá? Vai voltar o foco. Opa! Tá faltando um parafuso aí, né? Tá faltando um parafuso aí. E nesse outro ponto aqui também. Por que que tá faltando? Deixa eu tirar o zoom aqui. Peraí. Corta. Corta. Agora sim. Por que que tá faltando um parafuso ali, agulizado? A outra oficina que trabalhou nesse carro antes quis trocar o catalisador, porque o outro estava o por dentro, né? E trocaram sonda também. Aí, no montar esse catalisador, o pessoal não colocou a junta, colocou a sua cola, tá? Aí, no montar esse catalisador, o pessoal botou a porca atravessada ali, dá pra dizer assim, né? E foi até o final. Beleza. Ah, isso aqui nunca mais vai sair daqui, não é tão cedo. E quando sair, o pessoal nem vai saber onde foi feito. Não foi isso? Deve ter pensado, né? Não sei, talvez. Aí, no tirar, gente, no tirar, acho que não vai ver porque tá muito escuro. Tá aqui, ó. Ficando pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, pra outro lado, pro outro lado. Quando eu achei assim, agora vai sair, pum, quebrou um eus. Puta, né? Me vê. Então, tá tinha o outro. Um lado, pro outro, pro outro, pum, no finalzinho quebrou também. Cacete, cara. Me vê. Beleza. Quebrou lá dentro. Quase rent. ao cabeçote. Qual é o procedimento correto nessas horas? Removeu o cabeçote? Removeu o cabeçote? E a gente leva pra retística e remove os prisioneiros. Mas e aí? E a oneração? Quem que paga? Hum? Complicado, né? Eu montei assim. De oito parafusos temos seis funcionais, tá? Não é o correto. Não é o correto. Não concordo, sim. Vou passar pro cliente. Se ele quiser, a gente remove o cabeçote e manda pra retística. Claro que vai ter um custo. Vai ter um custo, sim. Porque a primeira cargada não foi feita aqui na remoto, tá? E a segunda não é uma cargada, é uma tentativa de consertar a besteira que foi feita. então é complicada a situação. Vai do bom senso, né? Vai do bom senso. É complicado, gente. É complicado. Mas vamos ver o que vai acontecer. Funciona. Funciona. Funciona sim. Tá? Funciona. Não vai dar problema, isso eu tenho certeza. Mas é complicado, gente. A gente sofre por uma coisa que já foi feita antes, entendeu? É xarope, né, cara? É xarope. Sei que vai ter gente que vai dizer assim, ah, se quebrou não tá bom, você paga. Pô, chefe. Aí não também, né? Bom senso, né? Bom senso. Outro cara passou aqui, fez uma tremenda lambança, daí o Mike paga. Também não, né? Ó, vamos terminar isso aqui que tá nos finalmente, já. Tá aqui então, galera. Aqui ó, o alternador foi tirado, já foi reparar, tá? Aí a gente já fez reparo de placa e trocamos regulador de voltagem agora nesse exato momento, porque essa é a segunda vez que eu tiro esse alternador aqui, tá? E agora sim, deu belezinha. Tô aqui com o meu analisador de baterias, cabinhos de ponte direto do carro e uma pneumática aqui. Por quê? Por quê? Carro positivo aqui no alternador, lâmpada de prova aqui no D+, né? E negativo na carcaça do alternador. Com a pneumática eu faço ele girar e eu testo ele carregando aqui na bancada e ficou bem bacaninha. O bateria tá com 12.77 volts e deu tudo certo nesse momento. Mas ainda tinha um probleminha aqui que eu tava me quebrando. Aí eu liguei lá pro meu amigo Carlos da Karteck, da Karteck 1. Vou deixar o canal dele linkado aqui, direto, se inscrevem lá, né? E ele me falou, Maicon, tá vendo esse separador que tem aqui, ó? Ele oxida. Ele oxida e incomoda. Então você vai lá, lixa tudo ele, bota aqui, lixa a porquinha que eu joguei no chão agora, e essa aqui. E remonta aqui, que, ó, fica show de bola. E eu, porra, cara, que legal, hein? Mas beleza, Carlos da Karteck me ajudou bastante. Eu já lixei, limpei tudo certinho, deve ser que ela vai funcionar. Vou fazer mais um teste e vamos montar de novo esse alternador no lugar que eu quero entregar esse pipe logo. Pronto, acabei de apertar aqui a porca, né? Então, agora entra essa capinha aqui em cima, que ela é só encaixadinha. E pronto. Tá montado o alternador. A gente só volta com ele lá pro carro. Vou montar lá e vamos testar no carro. Então é isso aí, gurizada medonha. Olhando a tela do nosso scanner aqui, ó, tensão de bateria agora, hein? 13.8. E antes, a gente trocar a placa de diodo ali, tava em quase 15 volts, ó. 13.7. Agora ligou o eletroventilador, né? Avanço de fixação em 5. Temperatura do ar de admissão uns 29 graus. Flu de arrefecimento 97. Pressão do coletor 581. É, um pouquinho alta. Ó. Nosso defetor ali escovado. E o resto, tudo de boa. Ó, nosso reservatório de expansão ali, ó. Show de bola, né? Então, a princípio, o nosso carro tá pronto. Ah, aquele detalhezinho, ó. Antes também ficava oscilando, ó. As luzes ficavam piscando assim, ó. Agora, nosso farol tá show de bola aqui. Não oscila mais, não pisca mais, ó. Bacana. Ficou muito bacana, né? Então é isso aí. O que a gente fez aqui? A gente corrigiu o sincronismo, regulamos as válvulas. Deu um amoral aqui no nosso catalisador, que tava sem junta, daí deu aquele problema de parafuso, funciona. Tá? Não vai ter problema nenhum com isso. Equalizamos os bicos. Tiramos aquelas velas horríveis e botamos um joguinho de NGK aqui. Limpeza de corpo. Toda a programação de reset, corpo, aprendizados, foi tudo feito via scanner. Óleo de direção hidráulica. Radiador, limpeza de arrefecimento, corpo do câmbio, discos, pastilhas. Esse palio ganhou uma vida nova agora, né? Ficou show de bola. E é isso aí, gurizados. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like maroto, se inscreve aí no canal, tira suas dúvidas nos comentários. Se conhece alguém que tem um palio que está fazendo uma revisão dessa, compartilhe esse vídeo com ele. Marca teu amigo aqui nos comentários. Quer pedir like? Ah, deixa aquele like, cara. É isso aí. Muito obrigado. Na descrição aqui do vídeo tem todas as nossas redes sociais. Segue lá. Se você insiste no Facebook, curte a nossa página da R&M lá no Facebook também. Segue a gente no Instagram. No Instagram sempre tem um spoilerzinho que está acontecendo por aqui. Agradeço de coração a sua audiência e até o próximo vídeo. Fui! Valeu, gurizada! Tchau!